Olá querido povo de Deus, olá família, uma abençoada terça-feira para todo mundo, 17 de novembro de 2020, 33ª semana do tempo comum, sou eu a sua irmã Ione Cruz que estou chegando para rezar com vocês no dia de hoje, sejam muito bem-vindos, você que está pelo evangelizar nossa missão, você que está conosco através das rádios, mais uma vez eu peço o Espírito Santo sobre você, sobre o teu coração, te acalmando, te acalentando, te dando entendimento, vamos pedir juntos o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Vim de Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Evangelho desta terça-feira está lá em São Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois ela era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, Porque Também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, O filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, Glória a vossa, Senhor. Jesus, ele passava, Ele tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Ele passava por ali. Ezaquiel, com certeza, já tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele queria ver quem era Jesus. Muitas vezes na nossa vida, nós ouvimos falar de Jesus. E não temos aquela atitude de ver quem é Jesus, como Zaqueu fez. Zaqueu não conseguia, mas ele queria ver quem era Jesus. Ele era de estatura baixa. Mas ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que passava, Que devia passar por ali. Zaqueu já ficou esperando. Jesus devia passar por ali. E ele sabia, ele vai passar. E ele correu à frente. Zaqueu estava perdido. Procurava algo que preenchesse de verdade o coração dele. Naquela vida que Zaqueu vivia, Quando nós estamos numa vida de pecado, O pecado traz para nós muita tristeza. Muito vazio. E o coração de Zaqueu procurava algo que preenchesse. E quando Jesus chegou ali naquele lugar, Jesus, ele em cima da árvore para ver Jesus. E Jesus o que faz? Olha para cima. E pede para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Jesus é o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro dele com Zaqueu. E Jesus já tinha um propósito na vida daquele homem. Porque Jesus abriu nosso coração. E quando nós queremos ver quem é Jesus de verdade, Quando nós o buscamos, Quando nós fazemos o possível e o impossível às nossas forças, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe onde nós estamos e o que nós estamos buscando. E quem estamos buscando. Ele sabia. E disse para ele, Desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Eu devo ficar na tua casa. Jesus queria preencher o coração daquele homem e tirar ele do pecado, Tirar ele daquela vida errada que ele estava, De roubo. Aquela vida que eu levava à morte, Porque o salário do pecado é a morte. E olha que bonito que Zaqueu desceu depressa. Para a gente mudar a nossa vida, Para ter um encontro com Jesus, A gente precisa de pressa. Pressa porque o tempo passa rápido. E ele recebeu Jesus com alegria. O nosso encontro com Jesus precisa causar em nós alegria. Porque as mudanças começam quando nós encontramos com Jesus de verdade. E quando nós temos esse encontro, A alegria invade o nosso coração. E ele já, naquela alegria de receber o Senhor, Disse, Eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Olha a mudança que já começou a acontecer no coração de Zaqueu. Precisava ser amado, acolhido, compreendido. E ali a salvação entra na casa dele. Como já disse Jesus, Hoje a salvação entrou nesta casa. Muito mais do que na casa dele, Mas na casa do coração de Zaqueu. Aquela cura. Porque aquele homem, no pecado, Talvez já tinha sido muito, Já tinha sido muito difamado, Já tinha sido muito incompreendido, Muito julgado. E Jesus chega e ama Zaqueu. Não julga, não condena. Jesus vai na casa dele, Para tirar ele daquela vida. E é o que Jesus quer fazer com cada um de nós. Desce depressa. Eu devo ficar na tua casa. Jesus tem pressa de você, Jesus tem pressa de vir no nosso coração. Nós precisamos dar livre acesso a Jesus, Para limpar de dentro do nosso coração, Toda a podridão, Toda a sujeira, Todo o pecado, Que fica dentro do nosso coração, Corroendo a nossa alma. O pecado, ele corrói. Quando nós invejamos, Quando nós falamos, Quando nós julgamos, Quando nós fazemos tudo errado, Aquilo vai corroendo a nossa alma, O nosso coração. E Deus, ele tem sede da nossa alma. O nosso corpo vai perecer, Mas a nossa alma é de Deus. E Deus tinha um propósito na vida de Zaqueu. Ele tem na tua vida, na minha vida. E é dia após dia, na nossa entrega. Trazendo Jesus para a nossa casa. Trazendo Jesus para o nosso coração. E aí, Deus vai fazendo a graça acontecer, E a salvação vai entrando. Talvez você precise de libertação. Talvez esteja buscando em coisas que não é de Deus. Tantas seitas, coisas que não vêm de Deus. E você vai se amarrando, vai se amarrando. É hora de voltar para Deus. De colocar dentro da tua casa, Não amuletos, coisas de superstição. Mas colocar Deus aí dentro da tua casa. Deus no teu coração. Perdão no teu coração. Oh, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. No dia de hoje, Eu quero pedir a Senhora, Roga por nós, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E Jesus diz assim para você, Eu devo ficar na tua casa. Porque eu sei que você precisa. Nós não somos santos, Não somos perfeitos, Por mais que achamos que somos, Que rezamos, Precisa de muita libertação dentro de nós. E Ele tem pressa. Desce depressa. Abre as portas do teu coração. E deixa Deus agir. Uma feliz terça-feira para você. Um beijo no teu coração. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Tchau, tchau. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão.